Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal! Gente, no vídeo de hoje eu quero muito recuperar meus caixos e acabar com o frizz como vocês viram na capa do vídeo, né? Tá com muito frizz, tá assim ó, detonado. Então é recuperando o meu cabelo pós fim de semana. Porque no fim de semana eu passei em campo pra fora, então tipo assim, eu peguei muito sol no cabelo. O meu corpo gostou de sol, né? Porque ficou bem quentinho. Agora, o meu shampoo aqui... Agora o cabelo não gostou não. Ficou com bastante frizz e o vento também, assim, detonou o meu cabelo. Ficou com bastante frizz mesmo. E eu já agilizei aqui porque quem me acompanha sabe que eu tô usando sempre este shampoo aqui. Que eu vou deixar nos cards e na descrição, que é um shampoo que eu fiz com vocês. Shampoo bomba pra crescimento e pra combater a queda. Então é esse aqui, ó. Então eu lavei uma vez com ele. Na segunda vez eu deixei agir. E o tempo vai dizer naquele vídeo quanto tempo tem que deixar agir. E eu não usei pré-shampoo porque não tinha necessidade, porque meu cabelo tava puro creme, puro day after. Que é água e creme junto. Então assim, já agiu como pré-shampoo. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora no meu cabelo. Agora eu vou pentear meu cabelo e vou aplicar esta máscara aqui. Que ela é muito top. É de ver resultado na hora. Nesse vídeo que eu vou deixar nos cards eu falo mais detalhadamente sobre ela. Então assim, eu vou vir com ela. Que ela é creme de tratamento intensivo. E eu vejo o resultado na hora. Então eu vou aplicar ela. Gente, eu fiquei um pouco com a toalha no cabelo pra tirar o excesso de água. Mas ele tá bem úmido, mas não tá pingando. Então eu vou vir com essa máscara, com essa manteiga na verdade. Que ela não cai por nada, gente. Nadinha, olha só. Nem escorregar, ela escorrega. E eu amo essa máscara. E agora eu tava pensando. Essa é a primeira rotina capilar. Assim, primeiros cuidados com o cabelo que eu não trago receitinha caseira, né? Eu tô achando que essa é a primeira vez que eu não trago receitinha caseira aqui pra vocês, hein? Então por isso que eu vou deixar uma playlist aqui de receitinhas caseiras. Que são maravilhosas. Eu sempre colocava uma coisinha ou outra. Então, ai gente. Isso aqui é um perfume. Não é um cosmético. Sinceramente, não é. Pra mim isso aqui é um perfume. Isso aqui é muito cheiroso, gente. Muito. Então eu vou pegar as mexinhas e vou enluvando. E vou deixar agir os 15 minutinhos, que é o que diz na embalagem. Já apliquei a manteiga da Soft Hair de Murumuru e de Panthenol. Vou ajeitar esse coque aqui. E vai ser baixinho. Não vou fazer alto. E eu apliquei até a raiz. Não apliquei no couro cabeludo. Na raiz. Assim, ó. Bem pertinho. Porque ali tinha bastante frizz. Porque eu tô com bastante cabelinho novo. E tem uns fiozinhos que estão quebrados por causa da transição capilar. Que é normal. Quando o cabelo quebrar na transição capilar. Vou colocar a toquinha. E vou esperar os 15 minutinhos. Gente, a ação é de 10 minutos. Eu tava confundindo com outro produto. Então eu vou enxaguar no tanque. Eu lavei com shampoo na água morna. Não lavei na quente. Por mais que esteja esse frizzão. Mas eu vou enxaguar no tanque. Com a água fria. Já conja. E mostrar os produtos que eu vou finalizar meu cabelo. Então eu não vou usar condicionador. Porque depois vocês vão ver o produtinho que eu vou usar. E depois eu vou mostrar o tantão de cabelo que eu perdi. O tantão de cabelo que caiu, gente. Nossa. Então eu vou lá enxaguar e já volto com vocês. Voltei. Gente, minhas mãos congelaram. Mas assim, como eu quero acabar com o frizz. Porque tem aquele frizz controlado. E tem aquele frizz que a gente mesmo causa, né. Tanto na fronha, assim, no travesseiro. Ficar esfregando. O vento. Então assim, banho quente. Principalmente. Até rimou. Então assim, tem muita coisa que causa um frizz, assim, em excesso. Então, tive que lavar na água fria. Pra finalizar a lavagem do meu cabelo. E aí eu enxaguei. E deixei uma toalha de algodão. Pra sugar a umidade dos fios. Prontas pra ver a quantidade de cabelo que caiu. Não se apavora. Porque, gente, eu achei até pouco, sabe. Ai, que intimidade, né, gente. Então já se inscreva no canal. Porque aqui a gente tem muita intimidade. Eu tenho muita intimidade com vocês. E toda semana eu trago vídeo novo pra vocês. Com conteúdo de beleza. E dando dicas de beleza pra vocês. Então já ativa o sininho. Pra não perder nenhuma dica. E já deixa um like se você gosta desse tipo de vídeo. Pra me trazer mais aqui pra vocês. Gente, eu achei pouco. Porque isso aqui. Uma metade é a quantidade que eu ia perder. Em cada dia, entendeu. E eu fiquei três dias sem lavar o cabelo. Que na verdade é dois. O sábado e o domingo eu não lavo o cabelo. Porque faz parte do meu cronograma capilar. Então assim. Como meu cabelo é comprido, ó. Vocês nem vão conseguir ver. Ó, ele é bem comprido. Então assim. Um fio tá aqui nessa quantidade gigante. Até caiu. Pera aí. Botei? Então assim. Eu achei pouco. E agora vamos ver qual vai ser o total que vai cair do meu cabelo molhado. Porque assim, o cabelo molhado é mais sensível. Mais fácil de quebrar, mais fácil de cair. Mas eu acho que não vai cair muito não. Não vai quebrar também. Porque eu já desembarassei. Então já caiu uma quantidade ali. Que nem se compara com essa aqui. Então essa daqui saiu bastante cabelo. Porque eu fiquei sem pentear quando ele tava seco. Com ele seco, eu não gosto de pentear. Porque senão vai destruindo os caixas. Então eu vou finalizar meu cabelo. Usando esse condicionador sem enxágue. De óleo de coco. Que ele é muito bom. E é um leave-in condicionante. Então na embalagem diz que o modo de uso é um condicionador sem enxágue. E ó. Ele é dessa textura assim ó. Bem levinha. Então eu vou usar essa quantidade aqui em cada lado. E ele faz uma certa espuminha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver. Ai. Não vão conseguir ver né gente. Então eu vou espalhar ele aqui. E vou mostrar como eu vou finalizar meu cabelo. Espalhei bem. Agora eu vou vir com um tônico pra crescimento capilar. Porque as minhas rotinas, meus cuidados com cabelo estão bem focados em crescimento capilar. Pra quem é novo por aqui eu estou em transição capilar. E aí eu vou aplicar e vou massagear. Porque é massageando o couro cabeludo que vem o crescimento. Então assim, se você quer que seu cabelo cresça. Massageie. Massageie com shampoo, massageie com tônico. Então eu vou aplicar e vou massagear até o tônico secar. E eu aplico só aqui na frente. Que é onde eu tenho umas falhas assim ó. E já estão bem tampadas. Porque ela já esteve mais aberta do que isso. Gente, eu vou finalizar com mais caixas da Scala. Que eu amei este produto. Eu vou deixar a resenha e ir testando este produtinho. Aqui nos cards e na descrição. Vou finalizar com o 2 em 1 da Scala. Que é este que eu mostrei pra vocês. Aqui eu coloquei a quantidade que eu vou usar. E assim gente. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar o resultado pra vocês ainda hoje. Já está tarde. E com este frio meu cabelo demora pra secar. Então eu não sei se eu vou mostrar hoje ou amanhã. Que aí seria o day after. Se ele secar hoje, eu mostro o resultado hoje. Se ele não secar, eu mostro amanhã. Então aguarde pra ver o resultado. Gente, eu estou aplicando e enluvando. Pra que todos os fios recebam o produto. E enluvei bem. Agora eu vou fazer a fitagem. Que é a finalização que eu estou fazendo ultimamente. E como é que é a fitagem? Você pega uma mechinha. Vem com uma escova ou um pente. E vai separando os caixas dessa forma. E aí vai separando. E depois que eu separo os caixas. Eu venho sacudindo assim ó. Pra separar a raiz. E venho dando uns amassos. Que aí eu mostro pra vocês como é que eu faço. Voltei. Gente, o que eu fiz nesse lado. Eu fiz nesse. Então assim. Se ele secar hoje. E não estiver de noite. Porque já está anoitecendo. Só que assim. Eu quero que vocês consigam ver. O resultado muito bem. Então. Se tiver de noite. E ele ainda não estiver secado. Eu vou deixar pra mostrar o resultado amanhã pra vocês. E aí vocês vão ver. O resultado hoje ou amanhã. Aí eu falo pra vocês na hora sim. Tá? Esse é o resultado de ontem. Do dia seguinte. Ah, esse é o resultado ainda de hoje. Tá bom? Então aguardem. Quando ele secar. Eu vou vir com outro produtinho. Pra ajudar ainda mais. A reduzir o frizz. E pegar a diquinha aí, hein. Então já volto aqui com vocês. Com meu cabelo sequinho. Então até mais, gente. Voltei, gente. Já estou no dia seguinte. E meu cabelo tá recém uns 90% seco, gente. Vocês acreditam nisso? Mas tive que dormir com o cabelo. E aí, ó. O frizz continuou controlado. Então tá aprovado, né. Tem definição. Porque a fitagem não me dá muita definição. Mas eu achei que até dessa vez deu. Eu já comentei com vocês, né. Que eu estou em transição capilar. Então é isso, gente. Eu gostei. Porque eu vi que tá bem controlado o frizz. Pra quem dormiu, né. Eu tô até com cara de sono aqui. E, gente. Eu gostei. Meio melhor do que tava antes. Que era aquele frizz causado, né. Pelo vento. Travesseiro. Day after. Então, assim. Gostei. Aqui também que eu achei de boa. Agradeço a você que tava assistindo até aqui. E já coloca nos comentários. Se você quer uma rotina capilar de inverno. Pra me dar umas dicas pra vocês. Pra falar o que que eu faço na minha rotina capilar de inverno. Ai, eu esqueci. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Esse aqui é o que eu vim por cima. Que é um óleo vegetal de amêndoas. Eu vim com bem pouquinho. Porque ele é sólido. Então tá durinho. Durinho. Tive que colocar um pincel ali pra puxar. E aí eu vim com um pouquinho dele por cima. E passei por cima. Que é bom pra tirar o durinho do creme, né. Só que como eu dormi. Travesseiro já tirou esse durinho. Do creme. Mas mesmo assim. Eu vim pra reduzir o frizz. E tem definição, gente. Por mais que seja fitagem no meu cabelo. Que não costuma dar muita definição. Mas tem. Então eu gostei até dessa vez. Então eu gostei. Porque deu uma definição no meu cabelo. E aqui embaixo. Porque aqui tá bem... Bem rebeldinho. Mas definiu. Aqui pelo visto não tem nada de liso. Olha, gente. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.